E aí arquitetos, beleza? Arquitetando aqui com mais um vídeo, um vídeo um pouquinho diferente porque agora vocês estão me vendo aí né, na webcam. E ó, esse vídeo aqui, cara, tipo, passei, olhei os negócios aqui, tipo, falei, mano, tem muita coisa que dá pra explorar no Ark, tá ligado? Então, só que ninguém usa, então eu vou fazer um vídeo falando dessas coisas, porque muita gente acha que é inútil, e aí a gente vai ver se realmente é inútil ou não. Aí eu fiz uma lista aqui ó, que tá comigo, vamos começar então aqui ó, pela polia, ninguém sabe que existe isso, tipo, o pessoal pega aqui, escreve aqui ó, polia, quando encontra isso aqui acho que é uma câmera fotográfica, mas não é. A polia pra que ela serve, galera? Vamos lá, já fiz até o esqueminha aqui ó, a gente tem aqui, faz um pilarzinho aqui assim ó, marotinho. Aí pra poder usar a polia, você vai ter que fazer a âncora dela, que é esse negócio aí que vocês estão vendo, que vocês vão fixar em um ponto, certo? E aí vocês vão escolher outro ponto, eu fui no máximo que deu aqui ó, que é pra mostrar o tanto que ela vai de distância né. E aí tá vendo que fica verdezinho aqui ó, se ficar muito pro chão, ela não vai funcionar, então toma cuidado tá? Então vamos usar aqui ó, pei, certo. Aí ficou já o gancho da tirolesa, beleza? Você vai pegar, deixa eu remover aqui. Aqui ó, é simples usar a tirolesa, né? Você só vai pegar ela aqui ó, jogar na calça aqui, equipa a calça e bota uma gasolina na calça, acabou. Você só vai fazer isso. E aí você chega perto aqui ó, se tiver muito perto, você só aperta o E e vai funcionar. Se não der, você dá um pulinho. E aí ó, partiu. Já era. Foi pra lá. Soltou o botão, ela para. Então é isso. Ah é, e lembrando, você não precisa necessariamente grudar só em pilar, tá? Vamos ver na parede... Ah, na árvore que destrói não dá ó, nem na pedra. Você só consegue no chão e em estrutura. Aqui ó, já era. Aí você fala, ah, mas isso aí é útil, né? É sério, que isso aí é útil? Ah, tem duas finalidades. Você pode usar ela ou para se divertir, ou você pode... Não, três. Ou você usa ela para se divertir, que aí você faz uns caminhos meio louco. Ou você usa ela que tipo, é para você preguiçoso, que não gosta de andar. Então você usa para isso aí. Ou você usa para transportar item pesado. Tipo, um exemplo. Eu tenho uma forja aqui. Estou pesado aqui, não consigo andar. Aí o que eu faço? Tipo, peguei os metal, estou pesado, não ando. Aí eu venho aqui na tirolesa e ó. Ela aguenta carregar a quantidade de peso que for, ó. Eu estou com... Peso aqui, achei. Estou com mil de peso. E eu só tenho capacidade para cem. E ela vai, ó. De boa. Então, polia e tirolesa é útil. Visão noturna. Mano, aqui ó. Esse bagulho aqui. Meu Deus do céu, não estou enxergando nada. Aparentemente é uma merda, né? Uou, olha só. E não é que funciona mesmo? É útil. Mais ou menos, mais ou menos. Porque se a gente tirar isso aqui, ó. É, dá para enxergar um pouquinho, né? Mas eu gosto de usar a tocha, ó. Você enxerga muito melhor. E a tocha você pode jogar ali. Está certo que não clareia tanto, mas está bom. Mas vamos ver aqui. Espera aí. Gostei, gostei, gostei. Então, visão noturna, ó. É útil. Tá, então vamos aproveitar que está de noite aqui. A gente vai para o próximo, que é o capacete de minerador. Mano, isso aqui é uma merda, truta. Isso aqui é uma bosta. Porque, tipo, você olha assim e fala. Nossa, é bom. Ele ilumina, mas, ó. Você não consegue, tipo, clarear muito bem o negócio, ó. É uma bosta, é uma bosta. E aí, o que a gente faz com isso aqui? Isso aqui não é útil, não, galera. Se você falar que isso aqui é útil. Aqui, não, galera. Desculpa, eu falei errado. O capacete é útil para uma coisa assim, ó. Você pega ele aqui, ó. Joga aqui. E pau. Grafita ele. E pega os itens. É a única utilidade dele. Próximo item, as miras. Todo mundo vê isso aqui, ó. Mira, 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 mira. E ninguém sabe para que funciona. Vamos testar aqui, ó. A gente pega essa mira aqui, ó. Ela pode encaixar aqui. É o único lugar que encaixa, então vamos usar aqui. Ó. Muito bom, muito bom. Gostei. Esse aqui, esse aqui eu aprovo. Vamos ver a próxima. Cadê esse aqui, ó. Posso jogar nesse. Ah, esse aqui é só um silenciador. Tá, vai. É útil. Útil. Esse aqui. Vejamos. O que que... Eu nem vi que aqui eu equipei, velho. Eu equipei, tipo... Lanterna que ilumina também. Uma ampla. Tá. Fala que tem luzinha. Então vamos ver se tem luzinha mesmo. Tem que pôr gasolina também? Sério? Não, não tem que pôr gasolina. Tem que fazer o quê para funcionar? Bom, vou pesquisar aqui como é que usa isso. Mas por enquanto, o que que a gente faz com ela? Grinda. Próximo, próximo. Mira holográfica. Ah, é. A mira padrão. Vamos ver aqui. Só isso. Mas ela deve ter um... Uma visão noturna ali, pelo que eu vi. E é isso. As miras. Mais ou menos. Mais ou menos. Agora aqui tem um bagulho que ninguém usa, velho. Ninguém. Que são essas armadilhas aqui, ó. Vou até colocar na ordem. Essas armadilhas são sensacionais. Tem gente que fala que isso aqui é totalmente inútil. Velho, para, para, para. Não é não. Ó, essa é a armadilha de... Alarme com fio. Tem um card aí em cima, ó. Que eu ensino a usar isso aqui e a utilidade dela. Então, assiste esse vídeo aí. Ó, você vai passando ela e... Oi! Mas vem você para cá. Não passou. Ó, o certo. O certo mesmo era para estourar isso aqui. Eu não lembro porque não está funcionando. Mas tudo bem, né? Vamos para o próximo aqui. Que que é isso aqui? É uma carga de C4. A gente passa aí. Uou, pera. Calma. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Você coloca ela nos lugares aqui assim, ó. Escondidinho aqui, assim, ó. Aí está vindo o João passeando aqui. A milha olhando para o perto. Explode e acabou. Para o pé da sua base já era. Ou às vezes até bicho mesmo. E aí a gente tem a armadilha de narcótico. Essa aqui é tão útil. Dá vontade de fazer 30. É o mesmo esquema. Vai passar e... Ela vai estourar e vai soltar o narcótico. E aí quem passou por ali vai tomar o torpor. Eu vou mostrar para vocês a merda. Eu vou aproveitar que esse jacaré está aí, ó. Olha a bosta. Vai colocar uma 70 dessa. Seria mais útil. Vem, jacaré. Vem, jacaré. Vem, jacaré. É só cuidar para você não passar no bagulho, né? Ó. Sai. Sai, filha. Uou. Foi muito longe. Ai, quer ver que ele vai destruir minha casa, mano? Eu vou moer você aí dentro, truta. Estou te avisando, mano. É sério que ele não quer? Vai. Aí, ó. Derrubou. Mas qual que é a vantagem de você derrubar o bicho com o narcótico e não poder tamar ele, tá vendo? Você não pode tamar. Ele só simplesmente desmaia. Grinda. Ah, não, não. Vamos aproveitar esse jacarézola aqui, ó. Que aí a gente já emenda outro aqui. Lupa. Ninguém sabe que existe. Ninguém sabe como funciona. O pessoal vem com a lupa aqui e bate no bicho. É só para isso aqui, ó. Só mostra a vida e o torpor. E ela mostra uns negócios aqui, tipo, muito úteis, sabe? Que você pega aqui, ó. Uou, vem pedra, cristal e cogumelo nesse cristal. Vamos ver. O que vem nessa árvore? Uou, vem madeira e palha, mano. É full inútil isso aqui. A gente grinda também. Ah, o que mais? Deixa eu desligar esse bagulho aqui que tá doendo os ouvidos. Ah, pronto. Tem... É sério? É sério mesmo que é você que tá fazendo esse estrago? Não, você tá me tirando, né, truta? Cadê? Aqui, ó. A utilidade da lupa aqui, ó. Lança medieval. A gente grinda. Atordoador elétrico. Acabou. Você só vai fazer isso e... Grinda. Chicotão. O chicote, ele... É bom e é ruim. Ele é bom porque ele faz uns bagulhos que você não imagina. E ele é ruim porque ele não faz nada que seja útil. Ele só serve pra isso aqui, ó. Você só dá um tapinha ali e o seu bicho vai... Seguindo o caminho. E a vantagem dele é isso aqui. Vocês viram que a hora que eu bati, eu peguei um monte de item, né? Se eu fizer isso aqui, ó. Oi! Aí, funcionou. Ele coleta tudo que tá em volta. E aí, vocês viram aqui, né? Vamos jogar aqui, ó. Bolsinha, bolsinha, bolsinha. Ih, joguei coisa errada. Tá bom que eu vou pegar. Então, tipo, tem um monte de item aqui no chão. Aí você tá com preguiça de chegar aqui, apertar F e pegar tudo. Aí você vem, bate com chicote e pega. Só isso. Boomerang. Boomerang é muito legal. Tipo, você tá sem nada pra fazer no jogo. Aí você pega ele aqui, ó, com o botão direito do mouse. Joga ele. Espera. E aí você pega ele de novo aqui, ó. Aí você pega e joga ele. Aí você corre, corre, corre pra dentro da casa. Atravessa aqui. E ele atravessa tudo. Ele não tá nem aí. Ele passa. É tipo ghost. Vamos ver. Vamos ver até onde ele segue a gente. Ai, meu Deus. Chegou. Olha. Ah, não. O desafio está aceito. Vamos ver se é bom mesmo. Corre. Caraca, velho. Ele chega mesmo, truta, ó. Olha. Sumiu. Tá. Aqui a gente percebe nitidamente. Chegou. E eu ia falar. A gente percebe que nitidamente tudo tem um limite. Mas o Boomerang do Ark não tem. Então, ó. Só por isso. O Boomerang é útil. Porque ele é engraçado. Fora isso. Era moedor. Dardo de feromônio. Aqui, ó. Aqui. Um dado. Tá. Não quero ler. Eu quero testar. Eu acho. Só acho. Que isso aqui só tem uma finalidade. Só. Ou você trola seus amigos atirando nisso aqui para os bichos irem para cima dele. Ou quando alguém for raidar você. Aí você atira isso no bicho, ó. E aí ele vai ficar com esse negócio aqui. Aqui não tem mais nenhum outro bicho. Ai, meu Deus. Olha o tigre. Aí, ó. Tá vendo? Muito bem que é um tigre, né? O tigre com certeza ia atacar. Vamos fazer assim, ó. A gente atirando o tigre aqui, ó. Vejamos, vejamos. Mata logo essa tartaruga aí, truta. Enfim. Tá escrito ali que só serve para enfurecer as criaturas. E pra que você vai enfurecer o bicho que tá quieto no canto dele, né? Mas se eu não me engano, isso aí quando você atira, aí os bichos juntam nele pra bater nele. Tipo quando você come a flor rara, tá ligado? Que junta todos os bichos. Rádio. Já que a gente usa discórdia hoje em dia, né? Gringa. Bandeira. Bandeira é muito útil, velho. Se você quer deixar sua casa decorada, sua casa maravilhosa, magnífica. Usa a bandeira, coloca a bandeira. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que pinta na bandeira. Se é que dá pra pintar na bandeira. Mas eu sei que dá pra pintar em outras coisas. Então eu vou pesquisar isso aí e vou fazer um vídeo pra vocês. Mas não deixa de colocar não. Fica da hora. Coloca no barco também. Fica maravilhoso. Boneco de treino. Vamos lá. Já até coloquei um aqui. Já até tinha colocado um aqui. Não sei onde ele foi parar. A gente coloca outro, né? Aqui, boneco de treino. Boneco de treino, ele é bom até. Porque aí você pega aqui, ó. Aqueles caras ruins de PVP, sabe? Manda esses moleques treinar tudo aqui, ó. E aí já era. Ele mostra o damage que tira. Às vezes você tem um arco com um blueprint, uma besta, um rifle. Aí você consegue ver quanto que vai tirar e o boneco mostra isso. Então, é útil. Cesto de peixe, velho. A gente grinda também. Tela de pintura. Mano, isso aqui pra quem joga no PVE, quem gosta de evoluir com estilo, a tela de pintura é... Mano, é maravilhosa, velho. Eu coloquei até duas aqui, mas não pintei nenhuma, pra vocês terem noção. E aí vocês vão vir com a câmera fotográfica aqui, ó. Vamos tirar foto desse cristal bonito aqui. Tiro a foto do cristal, certo? Aí vocês pegam o pincel aqui. Dá um tapinho aqui na tela de pintura. Vocês conseguem desenhar aqui também, tá? Mas não vem ao caso. E vão vir aqui, ó. Carregar pintura deste tipo. E aí você escolhe aqui, ó. As fotos que você tirar na câmera, fica salvo aqui, ó. Já tirei do vídeo anterior. Que são essas duas. E agora desse cristal aqui. E aqui na direita, ele vai mostrar pra vocês todos os corantes que precisa. Então é bom vocês fazerem tudo de corante aí, muito, e deixar tudo no inventário. Porque vai consumir até que bastante. Aí você fala, nossa, mas isso aí é uma bosta. Isso aí é uma merda. Pra que eu vou usar isso? Cara, aí eu vou ensinar pra vocês em outro vídeo, de que vocês podem baixar uma imagem que vocês quiserem e colocar nessa tela de pintura. E qual que é a vantagem? Você vem aqui, põe um baúzinho aqui. Editor, põe um baú aí embaixo, porque eu não quero craftar, não. E aí tem um baúzinho ali, certo? Aí nesse baú você só guarda, sei lá, Narcoberry. Aí você vai lá, pega a fotinha da Narcoberry e pum! Põe na tela da pintura ali, fica bonitinho. E aí você não precisa ficar olhando baú por baú pra saber o que que tem. E também isso é só quem tem toque de organização, né? Então, pra mim, é útil. Quadro de guerra. Quadro de guerra tá aqui, ó. Que na verdade é mapa de guerra. Pra que que ele serve? Pra mais nada. Jaula. A jaula, cadê ela? Aqui. Tem gente que fala que isso aqui é inútil. Gente do céu. Inútil é isso aqui, ó. Um tapete. Tapete é só enfeite. Isso é inútil. Agora a jaula, vocês colocam aqui, ó. Abriu. E aí vocês vêm aqui, colocam alguma coisa aqui dentro. Geralmente, o que que a galera faz? Pega aquele Dung Beetle, ou rola bosta. Solta ele aí dentro, deixa a movimentação livre. Tem as achatina também, a chatita. Aí você deixa ela aí e fica produzindo. Isso aqui é bom pra prender player no PVP, né? Tem muita gente de má fé, que age no intuito horrível, sabe? E fica prendendo os outros nessa jaula e você não consegue sair de jeito nenhum. Aqui. Mano, eu tenho certeza, velho. Tenho certeza que ninguém nunca nem usou esse item, mano. É o balão. É a caixa de entrega. Mano, olha isso aqui, velho. Aí você olha e você fala, mano, esse bagulho é fluido. Mentira, não é, mano. Isso aqui. Mano, quando eu descobri a finalidade desse negócio aqui, eu falei, você tá maluco, truta. Vamos colocar um exemplo que você detesta seu inimigo, mas detesta tipo de coração mesmo. Aí você vem aqui e aí você coloca um monte de cocô aqui dentro. Não, estrutura não. Você coloca cocô. E aí você vem aqui, aí você vai ter que lançar esse balão. Primeiro, pra lançar o balão, você vem no minimapa, aí você aperta o P e escolhe a coordenada, certo? E aí, beleza. Escolheu a coordenada, vai ficar marcado no minimapa. Você vai entrar aqui, ó, no opções. Aí você vai vir em location e escolhe aqui, ó, cocô. E aí você vem de novo e lançar balão. Aí ele vai inflar. E aí, cara, ele vai sozinho pra onde você colocou as coordenadas, velho. É muito show. Aí o seu arco inimigo tá lá. O que ele recebe? Ele fala, nossa, um presente. Meu Deus do céu, vou pegar pra mim. Muito obrigado. Aí vai ver que tá cheio de cocô o balão. Aí quando o balão, ele cai, ele explode e vira uma bolsinha que fica por um tempo determinado aí. Mas aí você manda, tipo, na porta mesmo do cara, tá ligado? Os próximos três itens que eu vou falar aqui, ó. A privada, a lápide e o tapete. Grinda. E aí já estamos quase finalizando nossa lista de itens úteis ou inúteis. Temos a bússola. A gente grinda também. E por último, pra finalizar, temos aqui o nosso transponder. Transponder. Falei certo, ó. O que você vai fazer com o transponder? Ô meu Deus, te sustou? Mas aquele cara que tá na sua tribo que falou, me empresta um pinter aí pra dar uma volta. Aí ele vai dar a volta e some e volta, tipo, todo arrebentado. Fala, mano, eu perdi o pinteiro, cara. Eu tomo outro pra você. E aí, tipo, você vai ver o pinteiro tá perto e só que você não sabe por onde começar a procurar, né? E aí é bom você fazer isso aqui, ó. Você vem... Você vê aqui, ó, com o transponder, coloca ele na hotkey ali, certo? E aí você vem aqui, ó. Pai. Colocou o transponder no seu dinossauro. Aí, suponhamos que seu pinteiro sumiu. Caiu. Você caiu dele, acabou a estamina e você pulou. Você, tipo, tá voando com a sua águia, você apertou o L sem querer pra criar uma tribo e criou a tribo em cima da águia. E aí você foi ejetado da sua águia e você olha pro céu e cadê ela. Mas antes de tudo, antes de você sair com um dino novo fora da sua base, coloca o transponder, cara. Aí você aperta aqui, ó. Olha só, apareceu. E ele mostra ainda, tipo, a quantidade de metros que tá de distância. Que é totalmente útil isso? Não. A quantidade de metros não, porque você só vai seguindo e já era. Mas é bom. Eu gostei, ó. Transponder aprovado. Bom, galera, então é isso. Vocês viram aí que tem muita coisa útil que a gente desconhece, velho. É umas coisas que a gente fala, mano, pra que que tem isso no ar? Que aí você vai ver e, tipo, tem uma utilidade absurda, tá ligado? Só que você não sabe como usar. Por exemplo, o balão. Eu mesmo não sabia como usava o balão. E é muito bom. Então tenta explorar o máximo possível aí. Comenta aí o que que você acha. Se é útil essas coisas ou se não é útil. Se tem alguma coisa que você acha que não é útil que você já viu e eu não falei aqui no vídeo. Comenta aí também, porque eu também quero saber. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comenta. Ativa o sino pra receber notificação do próximo vídeo. Até a próxima e valeu!